De Santa Clara É um estudante Faz um doutor De cada amante Se pôs à lata Hás de encontrar A minha capa Para te tapar Apaixonado Tenho sossego Cantando o faro Junto ao mondego Ai, de quem se detém A escutai por uma vez O segredo Que Dom Pedro só viste em Deus Criosa Amor pra sempre Amor que a gente Sabe recor Criosa Amor imenso Amor que eu penso Ser o maior Criosa Criosa Amor sofrido Que dá sentido A ilusão Criosa Amor matérico Amor 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 A CIDADE NO BRASIL